Olá, tudo bem? A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 2, versos 21 e 22. Amados, às vezes não entendemos a dificuldade momentânea e a demora na resposta que o Senhor tem para nossas preces, mas o fato é que primeiramente Deus trata de nos limpar completamente. Ele permite que sejamos provados e aprovados para que então Ele possa derramar de suas bênçãos sobre nós. Se o coração não estiver preparado para sua bênção, então podemos cometer os mesmos erros e isso pode se tornar um ciclo. Oremos, Pai querido, ajude-nos a compreender o seu tempo de resposta às nossas orações e ajude-nos a limpar a nossa mente e o coração para que estejamos o quanto antes preparado para que o Senhor derrame vinho novo em nossas vidas. Que não haja nada em nós que possa contaminar ou estragar a bênção que está por vir. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus de Israel te abençoe. Shalom. Tchau. 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 Tchau.